Já o filme Homem da Câmera pode ser dividido em dois momentos. O plano estático, no qual prevalece o ambiente bucólico e pictórico. E o acelerado, cuja dinâmica revolucionária é determinada pela destruição criativa de todos os planos urbanísticos. Vertov apresenta, através do filme, novos elementos cada vez mais velozes. À medida que a música se acelera, a articulação do som e da imagem evidencia novos símbolos do progresso. Tais quais como o avião, a porta giratória, o elevador e os maquinários mais sofisticados. No entanto, nada disso seria mostrado com perfeição se não houvesse o cine-olho. Ou seja, uma visão subjetiva. As praças possuem formas geométricas bem precisas. A perfeição no movimento e a articulação dos bondes parecem como partituras de uma sinfonia. As fábricas ostentam máquinas com ações coreografadas e a câmera representa um balé de movimentos rítmicos. Vertov assim tenta aproximar-se do real, expor a situação nua e crua. Tal como acontece, era o objetivo do cineasta que tinha no cotidiano acelerado da cidade a representação ideal para a materialização do seu projeto. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal